Estou às suas ordens, Emir Karim. Acho que sou um contribuinte muito importante para a Ilha Dourada. É, sim. Tenho colaborado para engrandecer esta ilha, construindo hotéis, vilas e até a minha própria mansão. É verdade. Apesar de que a ilha também tem sido um bom investimento para o senhor, a Ilha Dourada é um lugar de turismo e a propriedade tem um valor alto atualmente. Nunca tentei especular, senhor. Mas o senhor acabou de desferir um golpe terrível na economia da ilha. Eu não interpreto dessa maneira. Meu desejo era adquiri-lo para convertê-lo em algo ecológico. Afundar o navio para beneficiar os bancos de corais que rodeiam a ilha. Eu lhe agradeço as boas intenções, Emir. Mas uma das principais fontes de renda do Departamento de Tesouro da Ilha Dourada provém exatamente do navio Cassino. E dos pequenos cassinos de alguns hotéis. Mas não podem ser controlados por pessoas de fora da ilha que poderiam acabar com eles. Para que os cassinos de outros lugares levem o turismo que hoje vem para cá. Por acaso o senhor acha que eu tenho aliança com pessoas... dessa laia? É que estranhamos demais ter oferecido o que, na verdade, o navio Cassino não vale só pelo prazer de nos dar um Recife de corais. Talvez haja outra razão, mas não a que o senhor assinala. Pode ser. Mas é uma razão que marca um caminho para evitar que outros se aproveitem. Os cassinos podem ser operados pelos seus donos atuais ou por outros, mas só se os mantiverem em funcionamento. De agora em diante, a operação de compra e venda de um cassino será através dos escritórios governamentais, em especial a do navio Cassino da Ilha Dourada. Eu posso ou não fazer essa compra? Claro que pode comprar, Emir Karim. Mas não para fazer um Recife de corais, e sim para administrar o navio Cassino e fazê-lo crescer. Bom, então não tem por que se preocupar. Se não querem um Recife, o Cassino continuará de pé. Mas saiba que eu quero comprá-lo. Não me oponho. Espere sair no diário oficial, o regulamento. E então poderá realizar seu desejo. A partir do momento que o navio for minha propriedade, poderei renovar a equipe? Mas é claro. Quanto a isso, não há objeção. Gostei da ideia. Agora sim, começamos a nos entender. E é claro, considerando que as donas atuais aceitem vendê-lo. Vão aceitar. Pelo menos uma delas venderá suas ações sem problemas. Se o senhor pagar bem, talvez as duas vendam. Talvez. Talvez, senhor governador. Tá.